Meu Jesus Cristo nasceu Em uma manchetou Com apenas doze anos Indargava com os doutores Muitos milagres operou No meio da multidão Pra nos dar a salvação Correu pregado Na cruz Jesus Cristo, Rei da glória Morreu, mas ressuscitou Ele está assentado À direita de Deus E Ele nos prometeu Que um dia vai voltar Pra levar sua igreja Para com Ele morar Igreja, vamos preparar Pra encontrar com Jesus Ele a alegria será Quando os salvos ali chegarem Com Jesus, o Rei dos Reis Iremos encontrar Na cidade santa Pra sempre Vamos morar Vamos morar Oh Oh Amém Obrigado.